E agora a gente fala de um problema seríssimo. Mais uma vez, os aracajuanos enfrentam um problema com a coleta do lixo. Os serviços de varrição e recolhimento foram suspensos. Um dos pontos críticos foi o centro comercial aqui da capital. Transtornos para os comerciantes e para quem foi às compras. Uma situação que gerou reclamações. A faixa informa que o comércio está aberto e à espera dos consumidores. Mas quando a gente pisa no calçadão da rua João Pessoa, o redemoinho de lixo assusta. Quem trabalha no local conta que a situação está assim desde a quarta-feira. Está assim desde ontem, essa lixaiada toda. E eu espero que não continue assim, que esteja melhor daqui para frente. Eu trabalho aqui no centro há 20 anos. A gente nunca viu uma situação dessa, como nós estamos vendo aqui hoje. Hoje nós estamos trabalhando em cima de muito lixo, de muita sujeira, de muita imundice. Nós estamos trabalhando em cima de rato correndo para lá, rato corre para cá, por causa dos lixos. Então, os turistas, às vezes, atrapalham muito a chegada do turista ao centro. Porque quando ele chega no ponto do centro, não quer nem descer para o centro. Porque não, tem muito lixo, muita sujeira. Aí já vai para outro local. Então, atrapalha muito as nossas vendas. O lixo está espalhado por toda a parte. O mau cheiro toma conta. E o passeio em família da dona Josélia foi prejudicado pela quantidade de sujeira. Terrível. É horrível. Pensei que estivesse melhor. Está triste. Situação horrorosa. Na época que as pessoas vêm para o centro para comprar... Passear com a família, né? Tem um lazer, porque o centro sempre é um lazer, né? Mas dessa forma está horrível. Bem aqui nas proximidades da casa do Papai Noel, a gente encontra, olha só, bem num poste ao lado, ponto de acúmulo de lixo. Ali adiante, mais um ponto de acúmulo de lixo. É que o setor de varreção da empresa Cavo está paralisado. Os funcionários, em protesto por causa de uma demissão em massa, paralisaram as atividades. Encontramos no centro comercial de Aracaju, o seu Douglas, um dos que foram demitidos. Ele estava há nove meses na empresa Cavo e foi colocado para fora sem justificativa. Eu sou um pai de fome todo desempregado agora. Aí foi todo mundo surpreendido. Foi muita gente? Foi muita gente. Mais de 300 pessoas na rua, desempregado. A tristeza, né? Olha, a empresa Cavo informou que a prefeitura de Aracaju não efetuou o pagamento conforme acordo mediado pelo Ministério Público Estadual e que, por isso, a coleta de lixo não foi realizada e que aguarda novos repasses para normalizar a coleta. Ainda de acordo com a Cavo, a limpeza pública será readequada para atender a capacidade de pagamento da administração municipal. Já a assessoria de comunicação da Insurbi informou que, diante da dificuldade financeira do município, reduziu o volume contratado de trabalho.